Música Os tropeiros, antigamente, não tinham estado a rodagem, né? Então, quase toda semana, iam dois, três, quatro homens, né? Com uma tropa, chamava tropa, quer dizer, que eram dez burros, tinha burros, né? Então, eram aqueles cargueiros, tinha um cavalo, e na frente, era o guia, né? Colocava aquela coisa bonita assim, sabe? No pescoço deles, ele ia batendo, ele parecia no... Você já quer que a Bahia da Igreja, entendeu? Então, ele ia batendo aqui, era até muito bonito. Então, eles iam levar, aí exportava, exportava daqui pra fora, né? Queijo, café, arroz, né? Essas coisas todas, então, eles exportavam daqui pra lá. Então, eles iam a pé, pras fazendas, pra poder descansar os animais, né? Então, ali, eles disparavam, os animais, soltavam os animais de paz, todo dia pegavam, soltava pegar o carregamento. E era assim, com uns balaios de taquara, que eles faziam, e punha, né? Por cima, assim, dos arreios, e os cavalos dele, e eu, que eu, que eu amo aquilo. Era até engraçado, né? E muito difícil, né? Porque eles dormiam, que os acampamentos dormiam. Era assim, muito difícil. Agora é muito fácil, por conta. Mas toda a vida eu nasci, fui criada aqui, né? Estudei e fiz só até quarto ano, né? Mas foi preciso. Quarto ano, antigamente, a gente recebia diploma, né? Era muito, 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 muito bom. Mas aí, a quarta série, o quarto ano que era primário, né? Antigamente, é igual a oitava série hoje. Você vai perguntar a pessoa da oitava série hoje, as coisas, eles não sabem o que a gente sabe. Aprendeu, né? Juros, né? Raiz quadrada, né? Depois a gente vai perguntar porcentagem, né? A gente sabe tudo. O Gustavinho chega aqui, ele vem todo sábado, ele vê mussarela pra mim, né? Então, eu chego assim, já chego hoje tudo na calculadora, né? Então, eu faço, eu trouxe tantas mussarelas, eu não vou nem pegar a calculadora, não posso me treinar na cabeça. Aí, eu entro, ela quer ver a calculadora, eu faço assim, não é tanto, não? Aí, não dá pra mexer com a senhora. Essa rádio que tá aí agora é mais moderna, né? Mas antigamente, ali onde o Chiquito, o papel Chiquito batido, né? A rádio, antigamente, era uma rádio muito simples assim, não sabe? Não tinha telefone, né? Então, era essa rádio. A comunicação sempre era essa rádio, né? E aqui era comarca. A gente tinha que votar, assim, e... Então, as urnas eram abertas lá no São João, que era comarca, né? Então, a gente ficava com a expectativa do que não... Quem é que ganhou, quem é o da frente, quem é o da... Era até engraçado, viu? Mas hoje também é a mesma coisa. Mas hoje tem computador, já vai, né? Já vai... Tá vendo na hora, né? Quem tá, quem não tá, quem é o da frente. A gente realmente era assim. Eram grandes, sabe? Os rios aqui da cidade, eram mesmo a coisa de quase daquela... Vamos chamar de uma guarenta, né? Aqui, quando eu vou dentro daqui, essa casa aqui, esse riozinho que passa aí, era grande, que da rua, dali da rua, eu jogava com o anzol e pegava a trânsito. Depois foi secando, eles mudaram o rio, né? E foi secando, secando, agora não tem nada, né? Passando, passando. E aqui, em cima da minha casa, passava. Então, veio a linha que veio lá para o buscador. Ela era maior do que a matinada. Bem maior. Eu puxava a água pra aqui. Eu não tinha morador, muito morador de estima, não tinha descarta nela, né? Então, a gente servia, tá tudo hoje, não tem nada. É uma gota. Agora eu estou com a água da copaça, né? As ruas. Vocês nem chamavam de rua, né? A rua principal que tinha aqui era a rua Benjamim Constant, a rua Sebastião Lopes, a praça, né? A rua da Vácia, a rua São João Evangelista. Era uma rua pura isso, né? Era rua. Não era calçado, não era nada, né? Ali onde era a rua... Onde é que mora era o Geraldo Amador? Então, às vezes, chamava de Beco do Zegar. Não era uma rua. Não, porque era um beco mesmo, uma coisinha assim, ó. Lá em Sulito, porque se conhece, né? Eles chamavam de Beco do Zegar. Lá... Lá... Lá onde é que era o cemitério, que é o Abra da Copasa, né? Eles chamavam de arranha-seu. Não é engraçado? Porque lá era com carnata, né? Então, não tinha que ter tanto de árvore, cheio de espinho. Então, se vocês iam brincar, vocês arranhavam tudo, deixavam de arranha-se. Porque era muito árvore, mas tinha muita árvore que tinha espinho, né? E olha como desse jeito. Aqui nessa rua só tinha a minha casa, a de Basty e além da fazenda do Zegar. Há onde vocês moram, né? Tinha só essas três casas. Então, vinha todo mundo daqui. E aí, onde é que tem estampo de casa ali, ó. Ali tinha uma seca de arama e então esmarrados os animais ali. Igual está ali na praça também, né? Na praça também tinha lugar de esmarrar os animais. A escola Heroína Torres era só aquela parte pequena. Tem um coqueiro lá ainda? Tem, tem? Pois é, daquele coqueirinho até naquela entrada, quando eu estudei lá, era só, era... A gente não sabe nem porquê. Porque ali eles mudaram muito os rolados. Depois que eu aposentei de lá, eu não fui. O rolado de hoje, nem o Gênesis falam assim. O Gênesis falam bem aqui, porque não sei. O Gênesis, o Gênesis falam pra votar. Eram cinco salas. E a secretaria e a diretoria. Depois foi que eles foram aumentando ali onde tem que pegar o pão, né? Tinha a cantina. As coisas aumentaram depois, né? E o pátio, quando eu trabalhei lá, quando eu entrei pra trabalhar, o pátio era terra, um ótimo alboreio grande. A gente tinha que fazer tudo de pé naquele lixo. Pra fora, a água era cisterna. A gente tinha que acabar tendo aquela bomba. Ou então tirando com baldo, sabe? Era uma espaca de lata de cães. Então a gente põe a corda de bacalhau. A gente tirava com baldo. Depois fizeram bomba. A gente batia bomba, batia, 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 batia. Quando chegava todo esse minimal, abria as torneias, deixava tudo aberto. E a gente batia. A gente tava enchendo. Tava enchendo no caixa de nada. Então era com isso tudo. Foi... Bom, eu tava pequena ainda, né? Ali é onde a minha saída está de... Agora, a minha saída não, né? Tinha uma venda. Então eu falava venda, né? Então o comerciante lá era... Ele chamava Antônio... Antônio de Adão. O pessoal lá... Antônio, não sei se é bom, mas... Esqueci o... Sobre o nosso. Chamava Antônio. Então ele tinha um comércio. Ele tinha a venda, né? Ele era comerciante. E tinha um hotel. Ali é onde o Leandro trabalha. Vendendo pintos, essas coisas. Ele tinha um hotel ali e tinha... Também nesse bar. Ele era o maior comerciante. E outro também... O José Pereira... Falante no meio da praça. A igreja antigamente era no meio da praça. Onde o que já tinha hoje, pelo marido, ali era a igreja. Então na frente... Ali era a praça. Então eles só iam falar. No meio da praça. Aí... Tinha a cavalaria ali. Cavalaria, todo mundo vestido ali, sabe? E tinha o Dom Pedro. Então... É... Sempre a diretora subia falando. Fazia discurso. Né? E... Ali é... A rua. Aquela rua ali. Perdida andou assim. Então o Catacavagueiro ficava... Naquela rua... O Poço. E os outros naquela rua da Matinho. Né? Então eles iam falando, falando. Eles ficavam. Então quando era na hora de entrar... Era o grito da independência. Né? Tentava a cavalaria ali. Não bonito. Só que... Todo mundo... Existem iguais. Porque... Eu ia ser de... Calvoi, né? Mas... Ponto. Boa daquela ponta grande aqui. Todo mundo vestido de igual. Né? Todo mundo vestido de laço no pescoço. Então na hora de acabar fazendo discurso... O... 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 Todo mundo... O... Era muito bonito mesmo. O... Não... Não... Ninguém fala, mas ninguém sabe. Era uma banda muito bonita. Só que todo mundo... Ele vestiu de... Soldado. Né? Era todo mundo... Um... Amarelo, brinque... Que eles falavam. Não tinha essas... Essas... Cinco, sei lá... Não tinha... Um... 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 chamava de brinco, então todo mundo vestia, todos iguais, cinturão, fazia calça, paletó do mesmo jeito, banda comprida, vestia um, todo mundo tinha um cinturão, usava um cinturão igual, a bota igual, então era a banda, ali onde tem hoje a praça, então ela é ali naquele meio, então eu achava assim uma igreja bonita, antiga, só que na frente dela fica assim aberto assim, por exemplo, bota aqui esse quadrado, aberto ali, ali era entrada onde entrava a igreja, aqui aberto e aqui, três lugares, a gente brincava em um banco de quatro cantinhos lá, então ficava aberto, não tinha porta, tinha porta só dentro, daí ficava a parte, ali o menino brincava, tinha escada, tentava a escadaria ali, brincar, jogar bolinha, e nós brincavamos de quatro cantinhos, sabe o que é quatro cantinhos, sabe? Não? Ficava o menino de lá, outro de lá, outro de cá, brinca eles brincavam ainda, então ficava um no meio, um no meio, então ficava aquele daqui pra dar a mão de lá, né, pra ver se a gente corria, corria, puder dar a mão de lá, aqui tava no meio, tinha corrido primeiro pegar uns da outra, mas ficou a boca, até vinha pro ver, tudo assim pra ver, mas a igreja era muito bonita, eu achava, e atrás dela tinha um, tinha um, uma casa de teatro, né, é onde, dia 13 de maio, né, tinha as facias, teatro, tinha a princesa Isabel, até pouco tempo, tinha muito vestido bonito, esse vestido bonito, mas muito bonito mesmo, igual essa novela terminou, né, do Salve é o Rei, vocês vão vestir bonito, tá, esse moço todo vestido, vestido bonito, fazer com esse drama muito bonito, era bem mesmo, também não tinha televisão, não tinha nada, mas tinha muitas essas coisas, me fazia teatro sempre, sempre, eu mesmo fiz teatro também, mas eu já aprendi a gente fala tão errado, depois então, eu sei a vontade, falava, certo, né, mas eu ia fazer, então todo mundo contava o ingresso, contava, eu ia fazer pra render pra igreja, era bom. A gente fala assim, antigamente, é, o namoro era só em casa, né, os pais ali perto, não tinha negócio aí com o namorado, é só dentro de casa, né, talvez até os pais mesmos ligam, né, os morros pras filhas, pras filhas, o coração da pessoa que manda, né, não é, você, eu, depois pois foi aí, no outro me arrumou, né, e também era assim, não tinha estado de voz, não, era muito, 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 assim, nunca, nunca a gente vier, né, falava de voz, não. Então, a dobro casava, vivia aquela vida e todo mundo ia muito à igreja, os pais iriam e de levar os filhos e a diferença que eu acho hoje é assim, geralmente os pais envolvem muito com o trabalho e esquece de levar os filhos à igreja, então acho que isso começa em casa. Eu toda vez eu levei meus filhos à igreja, quando elas estavam almoçando, então tinha festa, pode andar depressa, se vocês não for a missa, vocês não vão à festa. Tinha o horário para sair e o horário para voltar e sabe como que era, se tinha um bairro, então a gente tinha que ficar lá tomando chá de cabelo, e a vida da vida da sala. Então era assim, saia seis e meia, por exemplo, se era no santo, ia à missa, sete horas, depois de trabalhar no segundo bairro, nove e meia, no máximo, tinha que estar em casa. Agora hoje, quando da meia-noite, eu estou tomando barco para entrar ali, agora é essa, Então é uma diferença muito grande, né? Hoje, infelizmente, tudo mudou, mudou, o tempo da vovó passou. A moça arrumava, a noiva arrumava aqui, aí era uma coisa de uma procissão, não compreendeu? Então todo mundo era no braço. A moça com o rapaz, o casal, a noiva ir na frente com o pai, até ir atrás da igreja, fazia um cortejo, era até bonito, sabe? A gente gostava, né, que ninguém me namorava, não me aprende no braço, sabe eu não. O dia em que tinha um casamento, hoje nós vamos andar no braço com fulano, né? Então era assim, fazia uma cerimônia, todo mundo mandava a cavada, ia para a roça, ela tinha até, aí tinha, aí tinha a dança, eles ordenavam o santo, ela era morrer. Antigamente não tinha televisão, né, não tinha televisão, então todo mundo escutava rádio, era tipo um CD que tinha, então eles põem no rádio, lembro que passou o direito de nascer, né, então eles escutavam, o povo me compreendia, né, só de ouvir, né, pra eles escutavam. E não tinha luz, então eles sentiam a bateria no carro, né, então eles pegavam a bateria e colocavam pra encher, pra poder escutar a novela no rádio. E aí, a dona Carlinga era, acho que ela era a avó da diretora daqui, que era a dona docinha, né, vocês já falam, não é lá? Pois é. Então ela chegava na casa do Dona Judi, tinha onde eu morava, aí eu pedava áudio com essa novela, ver a dona Carlinga, me dizia, como assim, mamãe? Vem que é novela começando, sabe, vai perder. Eu ria, eu não escutava nada, né, tava trabalhando, gente, mas ele não tava vendo nada, só ouvindo. E entendia direitinho. Agora eu tô repitindo, é direito de nascer. Só que agora vai diferente, né. Tem mulheres de areia, né, eu assistia tudo no rádio, só ouvia e entendia. E a televisão, não, saia aquela turma grandinha, natural, ali ó, pra casa do seu velho, pra poder assistir. Não tinha de carrapato, né? Mas assim, ele ia sentar com aquela turma lá, pra poder assistir, tá vendo? É preto e branco, não? Já vinha gente de fora, né, pra brincar assim. Aí não tinha vacina com a consulta de Guapém agora, passando pra isso, pra aquilo, pra não. Ah, muito. Passando, né, coisa. Sarampo, dava muito sarampo, todo mundo, quase que tinha sarampo. Agora eu não, eu nunca tive nada, só tinha o cachumba. O sarampo, um dia o catapora, nada. Então era muito difícil. Tinha o farmacêutico, né, que era o que eu mudei o nome, né, que era o pula, que se chama de pula, ele se chama de pula. Então era uma farmácia. Ele era muito prático, ele era quase um médico mesmo. Eu atendia todo mundo, fazia, fazia até páscoa, né? Fazia antilégico. Eu mesmo, meus meninos, eu nasci, eu fico em casa. Aliás, com a vana, com as locustas. Aí já tinha o posto ali, ali mesmo, e tinha o doutor André Vá, que é doutor André Vá, que é doutor André Vá, assim, lá. Muito boa noite. O cimiter, antigamente, ele era todo de lasca de brahma, tá? E a porta, a porta era de madeira também, tá? E era assim, quando ia enterrar pessoas, se fosse da rosa, eles traziam pessoas num balairo. Então, enterrava pessoas e pegava uma questão de balairo, pendurava tudo na cidade, no cimitero. E é um esquisito isso. A gente, por exemplo, a mamãe buscava lenha, né, eu ia com a mamãe buscava lenha. Quando morriam pessoas, se a gente varia, tava na cimitero, na estrada, a gente via aquele barulho, e dizia, vamos, vamos esconder, vamos esconder aqui. Eles falavam razia, a gente carregou o caixão. É, maldade, né? Fazia, uma mulher carrega o barulho, porque todo mundo, antigamente, pegava lenha, não tinha fubangás, né, então todo mundo ficava lenha. Então, assim, pegava, outro pegava o balairo, amarrava o balairo com um cobertor de um lado do outro, enfiava um pau, né, e eu ponho nas costas, saia fazendo mangueira daquele balairo, um defunto, chegando até um defunto lá dentro, pendurava o balairo, aí eu ia embora. Tristeza, né? Pobreza, né? Era muita pobreza. Tinha missa todos os dias, né? Missa, novena, a novena era muito programada, barraquinha, e tinha muita festa. Estava de André aqui. Janeiro, São Sebastião, Severino, Juneno, Juneno, Semana Santa, as coisas, né? Carnaval, não tinha carnaval. Carnaval era assim. Hoje, não lembra bem? Carnaval, não tinha esse carnaval que eles fazem hoje, né? Aqui na Colômbia. Carnaval saia fazendo tudo. Para essa parrua fora, as casas eram de... que era comum. Ele subia com o Valdávio, e dava assim, na cama dos outros. Pichava as casas. Pichava as casas. Pichava as casas para 2019, né? Então, pichava as casas bonitas, até com o Valdávio. Viva 2019, 2019. Viva 2019, assim que fazia. Subia na casa dos outros. Jogava as gransão na cama, assim que fazia um pouquinho. Tinha um tal de lança-perfume. Joga lá? Não? Então, tinha o lança-perfume. Eles pichavam aquilo no rosto da gente. Nossa Senhora! A gente até é tonto. Ela ficou com as casas, com os adultos, né? A César Católica. Tinha missa todo dia. Barraquinha. E as barraquinhas eram assim. Por exemplo, você era patrona daquele dia. Você era dono da barraquinha. Saiu pedindo leilão todo mundo. A barraquinha é sua. Você que era responsável pelo barraquinho todo. Depois de terminar com isso, Tinha barraquinha na praça. Tinha muito leilão. E... O patrona... Era um só patrônico. Então, você saia pedindo leilão para as roças. Todo mundo dava. Então, você... Só você era responsável aquele dia da barraquinha. Mas não tinha loucinha. Sério. E... Ficava por conta do pesteiro. E abogado, né? Sempre dava. Doitão. Pois não tinha também esse negócio de fazer coisa na igreja. Que fazia coisa. Não ajuda tanto de gente. Fazia essas coisas, não. A gente fazia na casa. A gente... Cada patrona fazia as suas coisas. Frango. Esquitanda. E pedia também. Os outros dava. Era assim, né? E... No dia da missa. A missa de julgamento é 15. Era 9 horas do dia. E a procissão ficava 3 horas. No... E... Então, o padre fazia o cortejo. Era lá para o cemiteiro. Lá perto daquela rua, lá perto do cemiteiro. Passava no abrigo. Chegava. Então, tinha a banda de acompanhamento igual hoje, né? Nós cantando. Eu comecei a cantar na igreja. Eu tava com 9 anos. Fiz a primeira comunhão. E... Né? Entrei no coração. E até hoje eu tô lá. Cantando. Um pouco, né? Nós aconselhamos na Deus, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí